E o que esperar desse julgamento de hoje? Está conosco, mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça. Doutor Reale, bom dia mais uma vez, como vai? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, o que é possível esperar desse julgamento da segunda turma? E concluir que um juiz teria agido de uma forma imparcial, teria havido contaminação política nas decisões dele? Essa é uma tentativa desesperada da defesa do ex-presidente Lula, doutor? Sem dúvida, o que está se pretendendo é uma suspeição retroativa. Isso não existe, né? Que se ele estivesse comprometido, porque lá na frente, no futuro, o Bolsonaro ganharia a eleição e o convidaria para ser ministro e ele pediria exoneração. Ou seja, é toda uma fantasia, não baseada na legislação processual. Portanto, é presumir que todas as sentenças que tinham, teriam todas as decisões proferidas nesse processo e em outros também, não é? Porque só a questão do Lula, todos os processos da Lava Jato estariam comprometidos, porque o juiz, no futuro, tempos depois, veio a ser eleito o presidente da República que o convidou para ser ministro. Portanto, não existe efetivamente embasamento legal para a arguição da suspeição. É que nunca se viu tanta atividade judicial como promovida pela defesa do Lula, que, reiteradamente, aliás, tem o privilégio de ser livre e colocado em pauta os seus habeas corpus. Tem habeas corpus que estão lá para serem julgados há muito tempo e que não são colocados em pauta. O Lula não pode se queixar de não ser um privilegiado no Supremo Tribunal Federal que mate as cortes do Supremo e, a cada passo, os seus pedidos são colocados em julgamento. É, doutor Reale, bom dia, Marco Antônio Vila, doutor Reale. Deixa eu perguntar, para explicar, sim, para quem nos ouve, quem nos assiste, doutor Reale, numa solicitação desse tipo, quais são os documentos que são apreciados? No caso, é a segunda turma, né, do STF, presidida por Ricardo Lewandowski. O que é que se aprecia nos chamados autos? O que é que vem, assim, para que o juiz possa decidir? Bom, vem a decisão que foi preferida pelo Moro, que foi confirmada duas vezes. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e foi confirmada monocraticamente pelo ministro Fischer no STJ. Quer dizer, a decisão deixou de ser, inclusive, já uma decisão de segunda instância para ser uma decisão do Tribunal Superior, porque o ministro Fischer, no Recurso Especial, já decidiu monocraticamente da improcedência do Recurso Especial. Então, é uma sentença que já está confirmada, seja em segunda instância, seja pelo Tribunal Superior de Justiça, como uma decisão justa. E juntou-se, então, a comprovação de que o Moro foi convidado para ser ministro da Justiça, teria, no decorrer do processo, interferido na revelação daquele diálogo entre o Lula e Dilma, que estava dentro, por um pração de segundos, estaria fora do tempo de interceptação telefônica, e de ter revelado a delação do Palocci, que era obrigatório que fosse revelada a delegação do Palocci, porque ele estava para ser julgado e para ser declarada a sentença no processo do Palocci, e para se prolatar a sentença, ele ia se levantar o sigilo. Ali era obrigatório o conhecimento da delação por parte da defesa, e, portanto, era obrigatório que houvesse o levantamento do sigilo da delação. Então, primeiro, não existe nenhuma ilegalidade anterior, e o fato dele ser, depois, convidado para ser ministro da Justiça, e não entrando no mérito, se foi positivo ou negativo, ou a aceitação do cargo de ministro da Justiça, não coloca como suspeito pelos atos passados. Então, ele devia ter bola de cristal e, imagina, eu não posso dar a sentença, porque, sabe lá, um dia o Bolsonaro vai ser eleito presidente da República, e ele, eleito presidente da República, vai me convidar para ser ministro da Justiça, então, ele declara o suspeito, deixe de dar a sentença, porque a minha bola de cristal me indica que o Bolsonaro vai ser eleito, vai levar uma facada em vez de fora, que vai permitir que ele não seja atacado efetivamente pelos seus adversários políticos, vai ser eleito, eu vou ser ministro da Justiça, então, deixe de dar a sentença no caso do Lula. É isso que eles querem. Sim. Deixa eu aproveitar um falado sobre o mesmo personagem, isso que o senhor até destacou, como é que o Lula recorre à Justiça, se sempre, de alguma forma, de outra, a Justiça se debruça sobre ele e tal. Tudo indica que no ano que vem, de acordo com o presidente do STF, Dias Toffoli, vai ser pautado a discussão sobre a prisão em segunda instância, recorrer em liberdade quem é condenado em segunda instância. É claro que existem milhares de pessoas no Brasil nessa situação, porém, o que vai se discutir no fundo é o caso do Lula. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal vai mudar a interpretação que teve até então, que permitiu a prisão do Lula, quando referendada a condenação pelo TRF da 4ª Região? Olha, tudo fica na mão, efetivamente, de Rosa Weber. No fundo, é isso, porque Rosa Weber foi o pêndulo. Ela votou pela manutenção da prisão após decisão de segunda instância, porque ela seguia a decisão do colegiado. Diz ela que se, por acaso, a questão voltasse ao plenário, ela poderia mudar de opinião. Se essa questão voltar ao plenário, caberá ela dizer se mantém ou não mantém a sua posição. Essa questão da decisão de segunda instância, nós temos que lembrar que essa decisão de segunda instância vigeu no país desde a Constituição de 1988 por 20 anos. Foi em 2008 que não havia as corpos relatados por Esgrau, que era a executora de opinião, seguiu que não haveria prisão depois da decisão de segunda instância, porque a Constituição falava em trânsito julgado. E uma das reformas do Código de Processo Penal também fala que não haverá prisão a não ser depois do trânsito julgado. Entendeu-se, inclusive, já que esta norma do Código de Processo Penal afronta a Constituição na medida em que a Constituição está dizendo que não haverá prisão. Ela está dizendo que não haverá culpabilidade. Ou seja, não está dizendo que não haverá prisão. Ela está dizendo que não haverá culpabilidade. Essa é a expressão da Constituição. A Constituição diz que não haverá prisão. A Constituição diz que não haverá culpabilidade. Ou seja, não haverá o reconhecimento de que a pessoa é culpada para colocar o seu aluno no rolo, os culpados são para fins de reincidência. Então, eu creio que existem outros mecanismos pelos quais a defesa pode conseguir que seja dado efeito suspensivo ao recurso especial, para se dar efetividade a decisão de segunda instância. Eu não vejo mal nenhum que se estabeleça a condenação, a execução da sentença depois de decisão de segunda instância, desde que a defesa tenha outros meios para evitar a imediata execução da sentença quando ela é injusta. Eu mesmo, durante esses 20 anos, desde 1988 até 2008, interpunho o pedido de efeito suspensivo do recurso especial e muitas vezes consegui isso. Ok, doutor Miguel Real e Júnior, mais uma vez, obrigado pela atenção, com os ouvintes da Jovem Pan e nossos internautas, bom trabalho.